Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama E Zé Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender E Zé Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender Ele vai dar uma chicotada na barata dela 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 Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata me trinta na minha cama Diz aí, Rogério, o que você vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me defender Ele vai dar uma paulada na barata dela Ele vai dar uma paulada na barata dela Toda vez que eu chego em casa A barata me trinta na minha cama Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama Diz aí, Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma esfora pra me defender Diz aí, Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma esfora pra me defender Ele vai dar uma esforada na barata dela 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 Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama Está na minha cama Diz aí, Luizinho, o que você vai fazer? Eu vou comprar um ceticida pra me ver Diz aí, Luizinho, o que você vai fazer? Eu vou comprar um ceticida pra me ver Ele vai dar uma tonteada na barata dela Ele vai dar uma tonteada na barata dela Ele vai dar uma tonteada na barata dela Toda vez que eu chego em casa A barata do Zambizinho está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata do Zambizinho está na minha cama Diz aí, Zézinho, o que você vai fazer? Vou comprar uma furadeira pra me dizer, filho Diz aí, Serginho, que você vai fazer Vou comprar uma furadeira pra me dizer, filho Ele vai dar uma furada na barata dela Toda vez que eu chego em casa A barata, toda me risca na minha cama Diz aí, Alexandre, o que você vai fazer Vou comprar uma bombinha pra me dizer, filho Isso aí, Alexandre, o que você vai fazer? Eu vou cobrar uma mão minha pra me defender! Ele vai dar! Música